Caraca, hoje eu morro aqui em Teresina me fudendo, um sal quente desse, macho, olha. Ainda tem gente que chega no interior dizendo que é rico, olha, mas todo mundo aqui se fudendo. Chega no interior, nós nem pisamos no chão, só, ó. Ah, o povo tem uma vida boa em Teresina, ó. Nós nem pisamos no chão, ó. Só no ovo, papai, aqui.